Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Moda Center Santa Cruz, no setor branco Pessoal, esse momento de Copa do Mundo é pra vocês comprar as camisetas com a gente aqui É claro, vender aí e ganhar a tua porcentagem Olha só que lindo aqui, olha só que lindo aqui pessoal A camisa que a gente tem aqui, ô mas essa é a AG né? AG pessoal, uma maravilha aqui Ô mas qual é a numeração que a gente tem? M, G e GG pessoal, olha só que lindo aqui Pessoal, a gente não tem só nessa cor não, a gente tem ela azul Temos ela aqui, ó, branca, olha só que lindo aqui Temos a branca, azul e amarela pessoal, nessas três cores P, M, G e GG E temos ela amarelinha aqui, olha só que lindo, é uma mais linda que a outra Olha só que show, um espetáculo Tem a pequenininha aqui, essa é a pezinha né mãe? Pepe Pepe pessoal, olha só que lindo aqui, dá pra vocês vestirem seus meninos aí Olha só que lindo, um mais lindo que o outro E também pessoal, a gente temos a preta, olha só Temos a preta aqui, ó Posso puxar uma aí? Olha, vou bagunçar aqui, mas vai ser por uma boa causa Olha só pessoal, a gente tem ela preta aqui, como vocês estão observando Ô mãe, me diga aí o valor dessas camisas Doze reais Cinco Seis Seis Em três por dez Em três por dez Pessoal, a Pepe Olha só pessoal, um precinho que cabe aí no bolso de cada um de vocês Ô mãe, que tecido aí você trabalha? Malha fria Malha fria pessoal, coisa boa mesmo Olha só que lindo aí, como fica legal, tá vendo? Show de bola com isso, é um espetáculo, coisa boa Pessoal, tem ela azul aqui, ó Como vocês estão observando Um azul muito bonito Que é um espetáculo esse azul Pessoal, aqui pessoal, a partir de trezentos reais A gente tá entregando pra excursões e transportadora Pessoal, eu também vou passar pra vocês aqui o telefone Pessoal, o cartão nosso aqui já acabou É... Oito um, nosso Pernambuco também Nove na frente Noventa e um Meia oito Oitenta e vinte e sete, pessoal Lembrando pessoal, comprar o pedido e descobrir através desse canal Pra gente ganhar um carinho nos nossos fornecedores Leva assim pra quem tá começando Montar a sua loja, ganhar seu dinheiro E é claro, ligar pra gente mesmo Porque aqui a gente é fábrica, pessoal Olha só que lindo aqui, ó Imagina do que o outro